Olá, pessoal! Vamos para a aula 339. Nós vamos ver hoje a equação de Gauss e aumento transversal linear. Vamos à equação de Gauss e à equação de aumento linear. Sabe a equação de Gauss que você usava para espelhos? Aqui, em lentes, nós também usaremos. Aqui, eu tenho um objeto. Na aula passada, nós aprendemos a desenhar. Vai paralelo, atravessa pelo foco. Vai pelo centro óptico, não sofre desvio. A imagem era real, invertida e menor. Pessoal, agora eu não quero apenas saber desenhar a imagem. Eu quero saber exatamente onde ela está. P é a distância que o objeto se encontra no centro óptico. P' é a distância da imagem ao centro óptico. E F é a distância do foco, na distância focal, do foco até o centro óptico. A relação é exatamente a mesma. 1 sobre o foco, a distância focal, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ah, professor, mas eu prefiro aquela outra expressão. 1 sobre F.O. é igual a 1 sobre distância da imagem, mais 1 sobre distância do objeto. Tanto faz, pessoal. Tanto faz. O livro usa P e P'. Mas tanto faz como tu aprendeu aí na tua escola, no teu cursinho. Tanto faz. Geralmente, o cursinho, você aprende essa porque tem um macetezinho. Quem está embaixo, está ali. Bom, pessoal, detalhe. A mesma equação de Gauss para espelhos vale aqui. O detalhe é que a gente jamais pode esquecer que tudo que for real é positivo nessa equação. Tudo que for virtual será negativo. Com destaque, na lente convergente, tu deve saber que a distância focal é positiva, porque o foco é real. Só te lembrando, na verdade, tu tem que saber que o foco é real. E na divergente, tu tem que saber, na lente divergente, tu tem que saber que o foco é virtual. Então, aqui, tu tens que colocar a distância focal negativa quando tu for colocar aqui na equação de Gauss. Isso aí não é falado, tu tens que saber. Agora, equação do aumento linear. Como é que é o aumento linear? Tem duas maneiras de calcular o aumento linear. Ou é, pode ser, o tamanho da imagem I dividido por O. Essa aqui é um pouco óbvia. Por O. Mas também pode ser, e essa é mais interessante, se deduz ela a partir de uma relação de triângulos, menos a distância da imagem dividida pela distância do objeto. Aí, na apostila, até está demonstrando, é bem fácil, né, a relação, porque a altura da imagem está para a distância da imagem, assim como a altura do objeto está para a distância que o objeto está do centro alto. São dois triângulos, bem fácil de relacionar. Aqui também, vamos destacar, o sinal do A ser positivo, a imagem é virtual. O sinal do A ser negativo, a imagem é real. Ah, não vamos esquecer disso. Na verdade, o sinal do A positivo, a imagem é direita. Só que vamos lembrar que de um objeto real, de um objeto real, toda imagem que é direita também é virtual. O A também. O sinal negativo não é para real, na verdade. No fundo, ele é para a imagem invertida. Invertida. Mas toda imagem real é invertida do objeto real. Então, R, I e V, D. Ah, professor, se tiver virtual ou invertida? Não, isso aí já pode cortar que está errado. Real e direito também. Dê um objeto real e com um único sistema óptico, tá? Eu quero pegar aqui duas questões do avaliando aprendizado para a gente testar isso aí. A primeira é a seguinte. 22 da página 402. Um objeto linear é colocado a 18 centímetros de uma lente esférica. A imagem formada é real e sua altura é metade do objeto, tá? Pessoal, que tipo de lente? Primeira pergunta. Convergente ou divergente? A lente divergente forma sempre uma imagem virtual, direita e menor. Se ele falou que a imagem é real, só pode ser lente convergente. Então, questão 22, primeiro item, só posso estar lidando com uma lente convergente porque no próprio enunciado ele me disse que a imagem é real. Segundo, a imagem é direita ou invertida? Bom, acabei de falar. Toda imagem que é real também é invertida. Então tá aí, imagem invertida. Ele me disse já que era real? Terceira, a que distância da lente se forma a imagem? Tá? Então, bom, agora olha o que ele me deu. Ele me deu que a distância do objeto é 18 centímetros. Não me deu a distância focal. Mas, ele me disse que a imagem formada é um meio. Um meio. Tá ali, ó. Metade da sua altura. Só que eu que sei que a imagem é invertida, eu não posso botar um meio. Eu tenho que botar menos um meio. Ah, professor, de onde é que sai esse menos? Ah, do referencial que tu tens que conhecer. Ele não te diz esse menos aqui. Bom, se o aumento é um meio, então olha lá. A é menos P' dividido por P. P menos um meio igual a menos P'. E quanto é que é P? P é 18. Olha lá. P' por 18. Nota que menos se cancela com menos. Esse 18 do denominador vem multiplicando. P' dará 18 vezes um meio. 18 vezes um meio. P' dará 9 centímetros. Então, eu acabei de descobrir a distância da imagem. Tá? E qual é a distância focal? Então, última questão. Equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P' mais 1 sobre P'. Então, tu faz a ordem aqui, né? Então, a distância focal será 1 sobre P', 1 sobre 18, mais 1 sobre P', 1 sobre 9. Então, nós vamos colocar aqui, mínimo múltiplo entre 18 e 9 dá 18. 18 por 18 dá 1 vezes 1 dá 1. 18 por 9 dá 2, mais 2. Então, vai dar 3 dividido por 18. 1 sobre F é 3 por 18. Então, F é 18 dividido por 3. Portanto, 6 centímetros é a distância focal. Fechou? Vamos agora para a questão número 23. Nessa mesma página aí, quem tem o livro Vereda Digital pode acompanhar. Página 402, a questão 23. Diz assim, Um objeto linear de 5 centímetros de altura encontra-se a 10 centímetros de uma lente divergente. Então, ele diz para nós, olha só, ele diz para nós que o objeto, a altura do objeto é 5 centímetros. E ele está a 10 centímetros de uma lente divergente, cuja distância vocal em valor absoluto é 10 centímetros. Por que ele falou valor absoluto? Porque tu deve saber que se a lente é divergente, o foco não é 10, ele é menos 10 centímetros. Por quê? Porque é o menos? Porque a lente é divergente. Beleza? Determine qual é a distância da lente... Aqui, distância da lente se forma a imagem. Bom, pessoal, eu tenho distância focal e eu tenho a distância do objeto. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Então, nós temos a equação de Gauss. Cuida, tu tens que botar menos 10. Ele te disse, teoricamente, o menos. Ele não te disse diretamente. Então, 1 sobre menos 10 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre p'. Esse 1 décimo vai para o outro lado como menos 1 décimo. Então, tem menos 1 décimo daqui. Agora, menos 1 décimo que vem do outro lado é igual a 1 sobre p'. Isso aqui dá o quê? Dá 10 no denominador. Menos 1, menos 1. Menos 2 sobre 10. Inverte. 1 sobre p' é menos 2 sobre 10. Então, p' é 10 dividido por menos 2 que dá menos 5 centímetros. Qual o significado do menos em qualquer um desses caras aqui? Virtual. Portanto, está aqui. A imagem é virtual, como nós já sabíamos. Virtual. Então, resposta. A distância é de 5 centímetros. 5 centímetros. Qual é a distância entre o objeto e a imagem? Ah, interessante essa. Qual é a distância entre o objeto e a imagem? Cuidem o seguinte. A imagem, quando ela é virtual na lente, ela é do mesmo lado do objeto. Então, está aqui a lente divergente. Está aqui a lente divergente. Vamos fazer um esqueminha aqui. Aqui está o centro óptico. Distância focal. Aqui está o ponto antiprincipal. Linha. F e A. A distância focal, acabei de ver, que é 10 centímetros. Então, isso aqui vale 10 centímetros. E o objeto, o objeto está a 10 centímetros. Está a 10 centímetros. Só, vamos botar aqui. Então, aqui a distância focal. Opa. Não, não. A distância focal está aqui. 10 centímetros. Agora sim. O ponto F como F' é 10 centímetros. E o objeto está a 10 centímetros. A pergunta é, onde é que se formou a imagem? A imagem virtual, você até pode fazer. Vai paralelo, atravessa pelo foco, vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Aqui eu estou fazendo uma lente convergente. Vai paralelo, ó. Aqui, agora sim. Divergiu. E essa sim. Essa segue sem sofrer desvio. Então, notem que a imagem virtual, ela se encontra do mesmo lado que o objeto. Aqui, ó. Até fechou geometricamente. Eu vi que aqui é 10. Aqui deu 5 centímetros. A pergunta é, se o objeto está a 10 e a imagem está a 5 centímetros, qual é a distância entre o objeto e a imagem? 5 centímetros. Aqui. 5 centímetros. O objeto é a 10 e a imagem é a 5. Elas estão no mesmo lado. Porque a real é que está do outro lado na lente. Aqui, então, 5 centímetros. Fechou aí. 5 centímetros. Agora, qual é o aumento linear? Vamos lá. Continuando. O aumento linear dessa lente. O aumento linear, o que eu tenho que fazer? Menos, menos DI, distância da imagem, P' por distância do objeto P. Então, vamos lá. Menos P'. P' vale menos 5. Menos, menos 5. Dividido por 10. Aqui, centímetro, centímetro. Aqui vai dar mais. 5 décimos é 1 meio. Ou seja, reduziu a metade. Como tem que ser na lente divergente. Menor, ó. Virtual, direita e menor. E para encerrar, a pergunta altura da imagem. O A também é I dividido por O. Então, a altura da imagem é o aumento vezes o tamanho do objeto. Como o aumento, na verdade, não é um aumento, é uma diminuição, porque eu tenho 1 meio, né? O fator multiplicativo. O tamanho do objeto é 5 centímetros de altura. Conclusão. O tamanho da imagem dará 2,5 centímetros de altura. Então, isso aí, os dois exemplos sobre a equação de Gauss. A aula está encerrada. Agradeço muito a sua presença. Até a próxima aula. Aquele abraço.